Quanto tempo a gente vai ter que esperar ficar atrasando essas coisas? Por que que a gente tem que parar a nossa vida por conta desse vírus? E a gente não sabe até quando a pandemia vai, o que que vai acontecer. Porque se você parar a sua vida por conta de um vírus, você tá perdendo. Você tá deixando ele ganhar essa luta. E a gente tá numa guerra praticamente. A pandemia ela veio para mudar, foi tudo. O nosso dia a dia, a vida pessoal, profissional e principalmente agora a de estudante. Eu vi que meio a pandemia a gente consegue sim estudar. Se a Unifagoc faz de tudo para se adaptar, vamos comprar briga junto. A Unifagoc ela tá bem adaptada, tá bem estruturada para esse momento que a gente tá tendo. E os professores, os funcionários, a colaboração que sempre entra em contato com a gente. A parte administrativa que sempre tá posta para poder tirar dúvida. E principalmente uma qualidade no estudo que é nota 10, que você não vai encontrar em outro lugar. Se você, assim, notou que o estudo é algo válido, porque eu uso também um bordão que meu pai me passou. O mundo pode tirar tudo, exceto seu conhecimento. Não, não justifica você ficar esperando agora, a gente tá em junho, tem uma turma nova em agosto. Ah, mas eu vou entrar só no janeiro. Por quê? Vai ficar seis meses se programando naquela expectativa, assim, você já podia começar a viver só agora. Muito bom estudar aqui, a gente consegue ter quase uma amizade praticamente com todo mundo da Unifagoc. E isso é o que mais me motiva e também vai motivar você se você vier para cá mesmo. Então, pode vir tranquilo, porque você não vai estar sozinho. Para você que vai começar agora em agosto, o que eu te falo, pode esperar uma excelente recepção, tanto dos funcionários, quanto dos professores, quanto dos colegas que já estão à sua frente. Então, eu acho que se você valoriza o seu conhecimento, você tem que vir sim buscar, estudar, crescer na vida. Quer ter uma carreira de sucesso? Quer começar agora? Estamos aqui pronto para lhe atender com toda a segurança, com toda a transparência possível e oferecendo, como sempre, um ensino de qualidade. Comece agora o futuro que você deseja no Unifagoc. Vagas para os cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Odontologia, Nutrição e Psicologia. Inscreva-se gratuitamente no vestibular pelo site unifagoc.edu.br. Provas presenciais dia 26 de junho ou agende agora mesmo sua prova online. Estude no Unifagoc e garanta 40% de desconto para matrículas até 30 de junho. Início das aulas em agosto. Venha ser Unifagoc!